No município de Rolim de Moura conhecemos a história de Dona Maria Pedro, uma agricultora que dá exemplo de superação e trabalho duro. Dona Maria, aos 47 anos, aos 7 chegou em Rondônia, sempre lidou com a lavoura e nos conta um pouco de sua história. Obrigado. Quando teve a ideia de plantar o café, não tinha um recurso e começou a plantar melancia para ter orçamento para a lavoura. Obrigado. 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 Obrigado.